Parece tudo muito fácil, todas as questões que eu levantei, ou a minha prática, mas na verdade são muitos anos tentando formas de buscar um planejamento, um acompanhamento e a real função de um gestor como coordenador. Então o foco foi a mediação, trouxe alguns procedimentos para vocês e assim como conhecimento eu queria deixar inquietações em vez de concluirmos como façam isso, esse é o caminho. A primeira questão que eu quero deixar para nós pensarmos aí é como articular todas essas informações, porque assim como eu, vocês vão precisar de um tempo para pensar, tem já muitas coisas que são feitas com certeza no dia a dia, outras que precisam ser reorganizadas, então como é que eu escutando e participando desse diálogo posso repensar tudo isso? Como formar e transformar as práticas docentes sabendo de tantas resistências e as representações que temos ainda de professores com ensino tradicional, aquela visão ainda de pouco mobilizada internamente? Como conciliar o tempo de formação do adulto professor e a qualidade esperada em termos de aprendizagem do aluno? A escola tem um imediatismo em relação a qualidade e resultados, mas quando nós que pensamos de outro ponto de vista sabemos o quanto demora para acomodar as informações, para repensá-las, ressignificá-las. E eu me sirvo aqui do poeta Mia Couto e ele traz uma imagem muito linda, fiz uma adaptação, é claro, da ideia da miçanga e eu vejo o coordenador nesse movimento. Então ele traz o seguinte, a miçanga todas a vem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Esse é o papel do coordenador, de ir compondo, articulando, transformando, dando uma... E aí eu ponho uma imagem para vocês verem que as miçangas também não são iguais, cada coordenador vai compondo esse colar. E eu aí fiz uma adaptação, peço licença ao poeta, e eu pus assim, também assim é a ação do coordenador, um fio de silêncio costurando o tempo. Essa é a nossa ação contínua e temos a sensação que as coisas não estão, as coisas sempre vão mudando, né? E eu trago assim três coisas que norteiam sempre o meu trabalho. De tudo que eu vou vendo sempre quando eu estou em processo constante de formação, a certeza de que estamos sempre começando, né? A certeza de que precisamos continuar. E o outro elemento é a certeza de que seremos interrompidos de terminar. Então eu começo, termino, é essa visão do gestor, né? Sempre cíclica, sistêmica, sempre começa, vai e volta e não sabemos para onde iremos, né? Mas o importante é que temos um ponto de partida, temos que ter clareza de alguns princípios e temos que ter essa visão de gestão. Espero ter contribuído, agradeço muito o tempo de vocês, muito obrigada.